E foram entregues hoje os prêmios da quarta edição do prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. Os 14 trabalhos vencedores receberam um kit de publicações e 3 mil reais. Outros cinco trabalhos receberam menção honrosa. O prêmio foi criado para dar visibilidade às pesquisas e estudos que tratam da igualdade entre mulheres e homens no meio rural. A iniciativa é também uma homenagem à dirigente sindical Margarida Maria Alves, que lutou contra a exploração das trabalhadoras e foi assassinada em 1983.